Fala galera, Guipalhati falando, beleza? Hoje temos unboxing aqui de 8 miniaturas do Batman, galera Todos Batmóveis, então vocês já sabem, né? Pra me dar aquela moral, colo o dedo no like, se inscreve no canal E compartilho o vídeo com os amigos Esses espacinhos que estão aqui serão todos preenchidos com miniaturas novas Antes de começar com o unboxing, eu vou apresentar rapidamente aqui na ordem E aí a gente vai parando e vai fazendo os unboxings Galera, essa miniatura que estão aqui São as miniaturas do Classic TV Series Batmobile São miniaturas muito bonitas, são as miniaturas que eu mais gosto de colecionar E são miniaturas que passavam em 1966 a 1968 Em uma série chamada Batman Robin Foram mais ou menos umas 60 histórias, 120 episódios dessa série E cara, tem muita, muita miniatura desse estilo assim, cara São muito maneiras essas miniaturas Aí aqui embaixo nós já temos as miniaturas do último filme do Batman que saiu Que é o The Batman com o Robert Pattinson Eu gosto muito dessa miniatura também Olha só que maneira Eles tem outros modelos já dessa miniatura Na verdade quando eu falo modelo, são variações de cores Muito difícil ter alguma mudança nessas miniaturas É mais como a de cima, vai mudando a cor Vai mudando o formato, pneu de borracha, sem borracha Mas eu gosto muito de colecionar variações de miniatura E aqui do lado nós já temos também uma miniatura que é do filme O Cavaleiro das Trevas Que é o segundo filme da trilogia do Nolan E o Batman, se eu não me engano, foi o Christian Bale O filme de 2008 Então galera, a gente está falando aqui de um seriado que foi na década de 60 Desse que foi o último Batman que saiu, que foi em 2022 E aqui estamos falando de um Batman antigo Mas que ainda é considerado um dos melhores Batman Se não o melhor Batman Que é o de 2008 Muito maneiro E aqui nós temos alguns espaços Eu vou apoiar a câmera aqui Então galera, vamos começar aqui com o primeiro unboxing Que é também de uma miniatura de um filme Filme Batman e Robin Quem é que lembra desse filme? E lembra dessa miniatura aqui, no caso desse Batmóvel Olha só cara, filme Batman e Robin Batmobile É o filme com o George Clooney O filme que passou na década de 90 Em 1997, se não me engano Esse filme também Cara, os filmes do Batman Eles, na verdade assim O primeiro Batman que saiu o mesmo filme Foi o do Michael Keaton Que eu já vou mostrar aqui Que foi muito legal E depois na década de 90 Eles lançaram alguns filmes que não foram muito aprovados Assim pelo público não galera O pessoal não gostou muito não Apesar de terem colocado os grandes atores Não só para interpretar o Batman Como para interpretar também os vilões Mas olha só Essa miniatura está muito bonita Muito bonita Muito bonita Me surpreendeu demais Olha só essa frente aqui da miniatura Que maneiro Olha o espaço aqui Para o Batman sentar E ela está um preto muito bonito Um preto brilhante Com alguns detalhes de preto fosco Aqui na lateral E os cromados Cara, gostei Poxa, gostei mesmo Eu pensei que fosse uma miniatura feia E não é Vale muito a pena Primeiro porque é uma miniatura de filme Eu acho que se eu fosse limitar a minha escolha de colecionar Batman Eu colecionaria, por exemplo Como eu já falei em outros vídeos O Batman da década de 60 da série E depois eu escolheria Batman de filme Pô, eu acho muito maneiro Muito legal, cara Vale muito a pena Achei demais essa miniatura Poxa, que legal E vamos aqui para o próximo unboxing Temos aqui ainda mais miniaturas de filme Olha só Esse aqui é o Batman vs Superman Cara, esse é a maioria das pessoas devem lembrar Porque esse filme é relativamente novo, né? Batman vs Superman Foi lançado em... Em 2016 É, galera Parece que foi ontem Mas já vai fazer 8 anos, né? Que saiu esse filme Cara, tem bastante tempo, sim E essa miniatura aqui Eu não gosto muito desses estilos de Batmóvel Mas ele é maneiro É porque eu gosto muito mesmo É daquele Batmóvel lá Então Os outros eu já fico meio Ah, não é tão assim como eu imaginava Eu achava que podia ser mais bonito Mas é legal sim, cara E é de filme, eu falei É de filme, né? Vamos ver ele aqui Ele é pequenininho Ele é levinho Até que ele é bonito, sim, ó Ele tem aqui... O preto dele, galera Não é preto, assim Parece preto? Não sei Não, na câmera dá pra ver que não é preto, né? É um grafite Mas é bonito, sim Ele tem tipo uns brilhos, assim, na cor Ele é legalzinho, sim É que ele é mais futurista, né? Ele é futurista E é muito moderno, assim Parece tipo um tanque Isso é legal, né? Isso começou com o filme do Christian Bale, né? Da trilogia do Nolan Mas, por exemplo O Batman do Robert Pattinson Eu acho mais legal, sabe? Que é um carro mesmo Modificado Eu acho mais legal, assim Do que esses carros que são Tipo um tanque, né? Mas é maneiro, sim, galera E agora eu vou mostrar o Batman Da Liga da Justiça Que, cara Também é o mesmo Batman É o mesmo ator que interpretou o Batman Do Batman vs Superman Que é o Ben Affleck Ele também interpretou esse Batman aqui Da Liga da Justiça E esse carro aqui, galera Ele já é um É um treasure hunt, né? Não é um super treasure hunt Se ele fosse um super Ele teria essa bolinha aqui dourada Teria pneus de borracha Teria uma pintura diferenciada Teria um TH desenhado nele aqui Em algum lugar Mas não, galera Ele é um treasure hunt Tá? Treasure hunt é mais comum de achar Mas Muita gente gosta de colecionar também Treasure hunts E tá aqui, galera Que carro bonito também Ficou bonito esse amarelo, hein? E olha o simbolozinho aqui De treasure hunt Como eu falei Se fosse super treasure hunt Ele não teria esse simbolozinho aqui Ele teria um TH Aí sim A miniatura ia ser muito valorizada Mas, cara Achei legal Achei Achei diferente E assim Ele ficou bonito Na minha opinião Por causa desse amarelo Assim Desenhado nele Porque quando Às vezes a miniatura É só toda preta Não tem mais nenhum detalhe Outra cor Ela fica meio Difícil de ver, né? Os detalhes E assim a gente vê melhor os detalhes Ele tem uma arma aqui, ó Maneiro, né? E o Ben Affleck Que interpretou muito bem O Batman, né? Muita gente Gosta do Ben Affleck E gostaria que o Ben Affleck Continuasse Sendo o Batman Que ele é bom de porrada, né? O pessoal achou que O Ben Affleck O Batman dele Brigava muito Então o pessoal gostava Que é agora Eu vou mostrar Para vocês O Batman de 89 Aí você vai falar assim Guilherme Mas tá escrito Flash aqui The Flash Esse carro é do filme The Flash Galera O que que acontece? Eu não vi o filme The Flash Mas eu sei Que o Batman de 89 Que é o Michael Keaton Ele faz Ele participa desse filme Eu acho que o Flash volta Quem viu o filme me ajuda, né? Coloca aí nos comentários Mas pelo que eu sei O Flash volta no tempo E encontra Ou vai pro futuro Não sei Mas encontra O Batman de 89 E o Batman de 89 O Michael Keaton Ajuda ele no filme E aí não sei Se ele usa esse carro Com essa cor branca Isso que eu achei estranho Essa cor branca Mas pode ser que Esse modelo de carro Apareça no filme Mas é o modelo Do Batman de 89 Eu vou mostrar pra vocês Vou tirar aqui Da embalagem Botar a embalagem pro lado Minha turma aqui de frente Pra tela O carro branco Não teria nada a ver Com o Cavaleiro das Trevas, né? Porque o Batman Ele normalmente Acho que quase 100% das vezes Ele Vamos dizer assim Trabalha à noite, né? Se ele chegasse com um carro branco Ia ser meio estranho, né? Ele tem que ficar camuflado Então a cor tem que ser escura E olha só Como é o Batman de 89 Tá aqui o carro Do Batman de 89 Essa é uma versão especial Com pneu de borracha É metal, metal É bem pesada E é esse modelo Que também é um modelo Muito bonito Esse modelo aqui Também é muito usado Muitas empresas Fazem miniaturas Com esse modelo de Batman Inclusive a Lego, né? A Lego já fez modelos Faz muito modelo Desse carro de 89 Faz também A nave Faz muita coisa É um filme Que ficou muito marcado O Michael Keaton Interpretou bem Muita gente achava Que não ia ser legal O Michael Keaton Mas ele foi muito bem Então galera Eu vou mostrar aqui Para vocês De novo Vou pegar a câmera aqui Eu vou mostrar Como é que está ficando Então eu já mostrei Para vocês Esses Batman Já fiz unboxing desses E aí aqui embaixo A gente estava falando Exatamente do Batman de 89 Agora eu tenho Esses quatro modelos Esse aqui todo cromado É bem legal Esses dois aqui Não acho muito bonito Esse branco E esse cinza Mas esse aqui Que é o padrão Do filme É lindo demais Aí nós temos Esse Batman aqui Que é do Batman Forever Que cara Eu acho que é considerado O pior Batman De todos Dos filmes Coitado do Val Kilmer Mas o pessoal Não curtiu muito não Inclusive ele foi Batman uma vez só E depois Ele deu lugar Para o Batman Do George Clooney Que foi desse carro Aqui que a gente já fez Unboxing E aí eu já não tenho Mais aqui Batmans Para falar de filmes E séries Agora eu só tenho Para falar de desenhos Então vamos começar A falar aqui Que seria o Batman Para mim O Batmóvel Mais maneiro De todos os desenhos Que é do Batman Animated Series Eu tenho esses dois modelos Que eu estava mostrando Para vocês E vou abrir Mais um modelo agora Que é esse modelo aqui Olha só Batman The Animated Series Muito bonito Um douradão Que maneiro Vamos tirar ele aqui Da embalagem Olha só Que maneiro Esse carro É muito maneiro Eu gosto muito Desse modelo Da Animated Series É muito bonito E eu Eu tenho poucos Modelos desse Porque uma época Que eu colecionava Eu decidi Que ia focar Só nos Batmans Da série Da década de 60 E aí eu fiquei Com esse Batman Aqui Esse modelo Só com preto Que é o normal O que aparece mesmo E eu perdi Vários modelos Que eu podia ter Comprado desse carro Mas aí depois Eu resolvi Comprar de novo Praticamente Todos os Batmans Que eu vejo Eu só não gosto muito São dos Batmans Dos Batmóveis Inventados Pela Mattel Eu gosto Quando tem referência A um filme Uma série Alguma coisa E esse aqui Tá muito bonito Então ó Tem o espacinho Dele aqui Pra colocar Mais um Batmóvel Eu vou falar agora De uma série Chamada The Brave And The Bolt Que a tradução é Batman Os Valentes E Audazes Olha só Cara É uma miniatura Bonita Bonita Mas como eu falei Eu não curto tanto Essas miniaturas De série Tirando essa Do Batman Animated Series Que eu acho Muito bonita Eu não curto tanto Mas não posso negar Que tá muito bonito Esse modelo aqui Ele vem escrito aqui Só Batmobile Mas aqui a gente vê Que é do seriado Batman The Brave And The Bolt Vamos tirar ele daqui E ver Cara A cor tá muito bonita Ele é um dourado Mas é um dourado Olha só Bem diferente O dourado dele Tá vendo Esse aqui é douradão Esse aqui Eu não sei nem Se é dourado É um dourado Puxado pro verde Mas é bonito Ela é toda brilhante A pintura A roda é dourada O formato do carro Lembra um pouco Esse do filme Do Batman Forever E do Batman Eternamente Batman Forever É o Batman Eternamente E do Batman Robin Vamos botar ele aqui Porque eu tenho Mais um modelo Desse Batman Cara Que é Esse modelo aqui Também Batman The Brave And The Bolt Eu tenho um modelo dele Que eu não trouxe Pra mostrar pra vocês Mas eu posso colocar A foto deles aqui Que é um crossover Que fizeram Desse modelo aqui Do Batman The Brave And The Bolt Com Mr. Machine Ficou bem legal Ficou muito maneiro A miniatura Mas eu nem guardo Ele junto Com o do Batman Eu guardo ele junto Com as miniaturas Ou as outras temáticas Mas eu vou botar A foto aqui Pra quem não conhece Ver É bem legal Vamos tirar ele aqui Também tá bonito Mas Esse aqui já é um vinho Tá Puxa pro vinho Não é vermelho não Galera É vinho A cor é vinho O vermelho É essa linhazinha Aqui na roda É bonito também Mas o outro Tá com uma cor Mais bonita E vamos abrir Agora aqui O oitavo E última miniatura De hoje Que é de um Jogo de videogame Eu até tenho Esse jogo Tem os três Jogos Desse Desse Batman Arkham Knight Mas ainda não joguei O que que pareça Tá aqui ó Batman Arkham Knight E aqui ó O nome da Miniatura é Batman Arkham Knight Batmobile Miniatura bonita Cara Ela é bem Imponente Ela também parece Um tanque Vamos tirá-la daqui Ó Ela é Eu acho que Essa aqui É plástico Aqui Ela é leve Claro Todas as miniaturas Aqui São Diecast Tá Mas só pra quem Não sabe Eu vou explicar Rapidamente A Mattel No caso A Hot Wheels Ela A miniatura dela Ou ela tem metal Aqui embaixo Essa parte aqui De baixo Do carro Ou metal Aqui em cima Tá Não é metal Ela toda Quando ela é metal Ela toda São as miniaturas especiais Que aí eles Até colocam na embalagem Miniatura metal Metal Aí sim Ela é mais pesada Ela é tanto metal Em cima Como metal embaixo Aí pode ter um detalhe Outro em plástico Mas ela Costuma ser toda metal E essa miniatura aqui Tá bonita Agora Como eu tenho os jogos Mas ainda não joguei Eu não sei nem Quando aparece Esse carro aqui Eu não sei Se nos três filmes Ele Nos três filmes não Nos três jogos Ele aparece Com o mesmo carro Se ele aparece Só em um Eu não sei Quem souber Coloque aqui nos comentários Lembrando galera Que esse jogo aqui Foi lançado em 2015 É um jogo antigo Valeu Obrigado aí Um grande abraço A todos E fui Obrigado aí Obrigado aí Obrigado aí Obrigado aí